A CIDADE NO BRASIL A CIDADE, por ser inclusive o espaço que dá nome à cidade. Em 2010 o CAIS foi entregue para a iniciativa privada. A um tal consórcio espanhol, que também ninguém sabe quais são os acionistas. Antes disso foi feito um plano de negócios, que já seria como seria utilizado o CAIS, mas em nenhum momento teve uma discussão com a população. O problema começa aí, quando não se tem nenhuma discussão sobre o futuro do espaço, que talvez seja o principal espaço público da cidade. O CAIS agora está fechado para o uso. A princípio está se esperando que se comecem essas obras duvidosas, que ninguém sabe direito o que vai ser. Hoje em dia é impossível entrar ali. Você não pode fazer nada ali sem autorização da empresa, que dão a justificativa de obras. E existem rumores, se fala muitas coisas sobre o que vai acontecer nesse espaço. Diz que vai ter um shopping, um estacionamento, um business center. E até hoje não foi apresentado para a população nenhum projeto técnico. Eles apresentaram o que seria o projeto deles, mas aquilo seria um projeto inicial. Teria que ter o projeto detalhado, com todos os estudos, viabilidade. Tudo o que foi feito até agora, além do fechamento do espaço, é a destruição de algumas construções intermediárias entre os armazéns. Esses não foram destruídos porque são tombados. É o que nos salva um pouquinho de ter a cara da cidade completamente desfigurada. O que foi destruído até agora foram alguns galpões. O antigo refeitório, da época que o CAIS ainda funcionava efetivamente como porto. Mas o armazém A7, ele corre risco de ser derrubado. Também foram vendidas como sucata, como ferro velho, sete dos onze guindastes que estavam ali. Que também eram parte muito simbólica da cara da cidade, da fachada da cidade. Uma luta que nós temos é pelo tombamento de todo o CAIS, como paisagem. Não só apenas do prédio. Existem diversos grupos e coletivos que estão interessados na questão do CAIS, posicionados contra o projeto que está em vigor. São grupos tanto de direito à cidade, de defesa do patrimônio, defesa do meio ambiente. Tiveram alguns coletivos que se formaram especificamente para influenciar nesse processo. O CAIS Mauá de todos e o coletivo ocupa o CAIS Mauá. Uma série de atividades políticas culturais foram feitas, umas duas, três a gente conseguiu fazer ainda dentro do CAIS. Então são várias pessoas que estão dispostas a discutir sobre esse modelo que está posto e que peca pela falta de participação popular. Acredito que uma forma de resistir a esse processo é se propondo através de debates públicos, se ocupando a mídia, se ocupando a internet, se ocupando as ruas. Acho que a gente tem que discutir e tem que propor um novo CAIS. Ninguém quer que o CAIS fique fechado. O que vários movimentos que estão discutindo a questão do CAIS acreditam é que sim, esse espaço precisa ser transformado e precisa ser de uso comum das pessoas. E isso deve ser discutido entre todos. E a gente acredita que o primeiro passo nisso é a gente estar informado e estar informando quem ainda não está.